O STJ reformou em maio último, decisão de primeira instância que havia condenado a TV Globo a indenizar um empresário que se sentira ofendido por reportagem da emissora. Essa foi a primeira decisão de um tribunal superior após a revogação da lei de imprensa pelo Supremo Tribunal Federal. O Brasil precisa de uma nova lei de imprensa ou os códigos civil e penal são suficientes para coibir os eventuais excessos da mídia? A quem caberá regulamentar o direito de resposta? Esse é o tema do nosso programa de hoje. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. A mídia não precisa ter certeza plena sobre os fatos antes de divulgá-los. Esta afirmação é da ministra Nancy Andrigui e consta do voto com que ela reformou decisão da Justiça capixaba que condenara a TV Globo a indenizar um empresário apontado como suspeito de crime em reportagem do programa Fantástico. Para a ministra, exigir isso da imprensa seria condená-la à morte. A liberdade de imprensa deve mesmo ser irrestrita? Precisamos ou não de uma nova lei de imprensa? Nós conversamos sobre este assunto no Via Justiça de hoje. Nosso convidado são o juiz aposentado Arutana Cobério e o advogado Felipe Bambirra. Doutor Felipe, muito obrigado pela sua presença aqui. O senhor é advogado e faz mestrado na UFMG, é isso? Mestrado em qual área? Exatamente, muito obrigado pelo convite. Hoje eu faço pesquisa na área de filosofia do direito na Universidade Federal de Minas Gerais. E milita também na área do direito ou está só na área acadêmica por enquanto? Não, também sou advogado. Doutor Arutana, muito obrigado pela sua presença aqui. O senhor, além de juiz aposentado, tem uma história rica na política. Já foi vereador, prefeito interino de Belo Horizonte, é isso? Emmanuel, muito obrigado. Obrigado também ao presidente da Margem por confiar em mim para participar deste programa. E bom dia, senhores telespectadores. Ou se passar a noite, não sei. Bom, eu acho o seguinte, é que eu pertencio aos três poderes, pertenço a um poder, não é? Porque como juiz aposentado, o juiz tem vitalicidade. Mas pertenci ao legislativo, executivo e ao judiciário. Então eu conheço bem essa matéria e como membro do Partido Comunista que sempre fui, lutando contra a ditadura, a favor da liberdade de imprensa e tudo mais. Mas hoje eu pretendo falar aqui do ponto de vista de um juiz. De um juiz perfeito. Que é diferente do ponto de vista de um jornalista, de um advogado. E do político. E do político, também. Bom, para abrir o debate, nós fomos ouvir a opinião do presidente do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais, Aloysio Moraes. Acompanhem a entrevista dele. Agora é necessário que tenhamos, né, uma nova legislação, porque vários, para atender aí, né, a certas, a certa, para servir de anteparo para a sociedade, né, porque com o fim da lei criou-se um vazio. Então é necessário, nós defendemos, assim como a nossa Federação Nacional de Jornalistas, de uma jornalista, defendemos uma legislação para que, né, a questão da informação, que é um bem público, né, não fique solto, fique às vezes nas mãos de pessoas irresponsáveis, sem compromisso com a sociedade, às vezes tem mais interesse próprio, né, envolvido. Então é necessário uma nova legislação para coibir algum abuso, né. Doutor Utana, o Aloysio, presidente do Sindicato dos Jornalistas, fala na existência de um vazio após a revogação, né, da lei de imprensa pelo Supremo. O senhor acha que existe mesmo esse vazio ou a legislação existente, Código Penal, Código Civil, dão conta bem de resolver eventuais abusos da imprensa? Manuel, eu acredito no seguinte, nós temos um vazio em alguns aspectos, né. Eu acho a questão do direito de resposta, por exemplo, tem que ser mais elaborado ali, porque ele fica muito na mão do juiz. O Código Civil, porque aí vai ser regulado pelo Código Civil, o próprio Código Penal pode ter isso, mas vai ser o Código Civil, porque o direito de resposta, ele, dentro do primeiro ponto de vista, ele é mais civil do que criminal, né, ele tem que ser mais elaborado e não ficar muito pela responsabilidade do juiz. Hoje ficou inteiramente a descoberto o direito de resposta. A descoberto. O juiz tem, por analogia, ele tem o Código Civil, tem o Código Penal, tem o Código de Ética. Mas que não tratam especificamente desse tempo. Mas que não tratam especificamente dessa matéria. Já outro aspecto criminal, calúnia, difamação e injúria, isso já está no próprio Código de Processo Penal. Eu, por exemplo, como presidente da Câmara Municipal, ajuizei uma ação contra um jornalista, baseado não na lei de imprensa, e foi crime de imprensa, mas baseado no Código Penal. Ele foi condenado, inclusive o Tribunal de Justiça acolheu a condenação e ele foi pela primeira vez condenado. Perfeito. Doutor Felipe, ao contrário do presidente do sindicato de jornalistas, há correntes que acham que não há necessidade nenhuma de uma nova lei, de que a legislação já dá conta de resolver essas questões. Qual é a visão dos senhores a respeito? Bom, em primeiro lugar, nós temos que pensar que vivemos no Estado Democrático de Direito e que a nossa lei fundamental, ou seja, a nossa pauta valorativa social, ela já foi consubstanciada numa Constituição, que é hoje o elemento legal mais importante do país. Pois bem, a Constituição, no seu artigo 5º, que trata das garantias e direitos fundamentais, ela traz uma série desses valores que são essenciais para o funcionamento da sociedade, uma sociedade democrática, e dentre esses valores, tem assegurado o direito de resposta, por outro lado, a garantia da preservação da intimidade da pessoa, também o livre exercício profissional, no caso dos jornalistas, que tem que ter garantido essa possibilidade de não se verem, por demais, pressionados pelos oligopólios midiáticos que existem hoje. E o Código Civil e o Código Penal tem que dar efetividade a essa Constituição. Mas em algum momento, no artigo 5º, você tem o direito à preservação, tem direito à privacidade e o direito do jornalista de informar. Não haverá um conflito entre esses dois direitos? Exatamente. Temos um conflito de valores, um choque entre valores, constitucionais entre princípios, entre normas. Por isso, talvez fosse bastante importante o Parlamento se debruçar sobre essa questão para estabelecer, regulamentar como vai se dar a concretização desses valores na questão da imprensa. Então, nós temos que pensar como viabilizar esse direito de resposta em tempo hábil, de modo que não seja prejudicado o que está na outra ponta sendo acusado. Como viabilizar para que o jornalista possa exercer livremente sua profissão sem que haja pressão demasiada dos instrumentos midiáticos. E como garantir também que aquele sujeito que tem sua intimidade violada possa muitas vezes se precaver e às vezes até se precaver. Hoje a doutrina jurídica teve uma grande modificação no entendimento de como o Poder Judiciário funciona e nessa busca de efetividade surgiu um tema polêmico. Chama-se tutela inibitória. O que é tutela inibitória? Os advogados hoje, eles podem, através de medidas cautelares, de antecipação de efeitos de tutela, pedir ao Poder Judiciário, pedir ao juiz que até impeça uma determinada publicação, caso ele tenha elementos probatórios convincentes de que aquela publicação será prejudicial ao cidadão, possa impedir. Mas isso não seria censura? Nós corremos um risco seríssimo de isso virar censura. Por quê? Porque nós não temos uma lei para especificar como isso vai acontecer. O próprio juiz, na hora de decidir, fica também, de certa forma, não refém, mas ele recebe pressões também desses grupos que nós sabemos. A imprensa tem um poder muito grande no nosso país e no mundo. Perfeito.